Terça-feira, canal de cortes abastecido com o filé mignon do podcast da última segunda. Os melhores trechos de 5, 6 minutos estão lá. Vai lá no canal de cortes, clica no link no comentário fixado, porque teremos novidades no canal de cortes, conteúdo exclusivo. Se inscreve. Vamos para a resenha. É muito simples apresentar novos talentos, jovens promissores ao público. Existem duas formas de fazer isso. A primeira e mais eficiente é você casar quem está chegando com nomes estabelecidos já muito promovidos pelo UFC, a boa e velha transferência direta. Por exemplo, John Jones ficou grande tão cedo porque na subida pegou de frente uma geração de meio pesados muito popular, como Maurício Shogun, Quinton Jackson, Rasha Devins e companhia. Só que às vezes esses leões mais velhos são resistentes e quem está chegando não está pronto para mudar de fase. Pega o Benoit Saint-Denis, que levou um cacete do Dungeon Poirier e perdeu o rumo de casa. A verdade é que acertar esse timing, saber exatamente quando o jovem está maduro o suficiente é complexo. É até comum perder um talento ou outro pelo caminho por errar o timing. Aí entra a segunda opção, que é botar o jovem em casamento bem mais acessível num card grande, cheio de figurões veteranos puxando o bonde. Vimos isso no último fim de semana, porque quem sintonizou para ver John Jones vs. Steve Mjotit e Charles Dubronx vs. Michael Chandler também foi exposto a Maurício Ruff e Bonico. Provavelmente as duas maiores apostas sub-30 do Brasil e dos Estados Unidos no UFC hoje. Isso não é pouca coisa não, tá? Estamos falando dos dois países com mais atletas no maior evento do mundo. Os casamentos tanto estavam bem acessíveis que Ruff e Bonico eram justamente os dois maiores favoritos da noite lá na Steak.com. Resultado final, os dois dominaram seus adversários. Nicole fez 3x0, Ruff 2x1 na opinião dos três jurados. Ainda assim, boa parte do público torceu o nariz. Acabou sendo como se duas vitórias tranquilas fossem insuficientes. Porque a expectativa em cima deles era tão alta que só amassos históricos, nocautes plásticos, serviriam. Esse, aliás, é um problema bem comum que afeta esse tipo de talento. O cara vira refém da expectativa. E se vencer não é suficiente para agradar o público, ser amado pelas massas e todo mundo quer isso, o que acontece? O cara passa a correr mais risco, às vezes desfigura o próprio jogo, fica extremamente agressivo e perde, deprime. Quem viu ali os 15 minutos de kickboxing amador entre Nicole e Paul Craig não contabilizou que o vencedor treina a trocação há quatro vezes menos tempo do que o perdedor. Porque, pensando por esse lado, é memorável você, com três anos de treino, controlar completamente a distância e aterrissar mais do que alguém que treina a 12. Denota muito talento, dedicação, aptidão. Eu até concordo com as críticas ao plano de jogo. Bo no papel é o melhor wrestler da categoria. Melhor até do que o Hans Akemaev. Então, se o Lobo faz o que faz, ele tem pelo menos potencial para fazer parecido, certo? Sinceramente, eu gostaria de ver nele o Habib americano. Mas o cara quer ser completo e testar ali, em competição, a evolução do seu boxe. Contra um striker de ofício, seria irresponsável fazer isso. Risco muito grande. Mas contra o colega grappler Paul Craig, deu bom. Tanto que Nicole, mesmo sendo vaiado em casa, deixou o octógono dizendo que a experiência foi muito positiva. Agora, e se as vaias afetarem para a próxima? Talvez mude. Ele não atirou uma única queda, é verdade. Mas lutou 15 minutos pela primeira vez, levou a melhor no seu ponto mais fraco e bateu um cara que foi ranqueado na categoria de cima. A luta empolgou? Não, foi a cura para a insônia. Mas, considerando o processo de aprendizado do cara, o plano de avanço gradual, achei interessante. Porque com 3 anos de MMA, ele já consegue fazer luta técnica em pé. Se precisar usar esse recurso lá na frente, e vai precisar, tipo quando o Hanset precisou trocar com o Durinho e com o Usman, não vai entrar em desespero. Só não pode, claro, se apaixonar pelo boxe e esquecer que dedicou 25 anos da vida ao wrestling. Tipo o Justin Gates, aí é maluquice. Mas definitivamente não é o caso. Paul decidiu seguir morando na Pensilvânia a 10 minutos da faculdade que cursou para manter o wrestling afiado com a garotada. Então, para mim, copo meio cheio. Bol dominou Paul Craig sem correr qualquer risco. Fez o que Jamal Hill e Magomed Ankalaev não fizeram. Ah, Renato, mas o Caio Borralho espancou Paul Craig. Foi bem melhor do que esse garoto hypado aí. Verdade, mas o Caio é quase 4 anos mais velho. Tem o triplo de experiência no esporte. Já é a top 5 do mundo. Não faz sentido comparar um produto pronto com alguém em pleno desenvolvimento. A comparação certa, justa, seria quando tiver de 31 para 32 anos, Bol Nikol estará no patamar que o Caio está hoje, ou melhor ou pior. Sobre o Rufi, verdade. O adversário estava com a corda no pescoço, 0-2 no UFC e sem campo completo. Ainda assim, foi a luta entre um peso leve e um meio médio. O peruano estava entre 10 e 15 quilos mais pesado ali no octógono. E não tem jeito. Contra aquela caixa d'água de cabeça, contra adversários bem mais pesados, maiores, as leis da física mudam. É só lembrar como o McGregor derrubava todo mundo fácil no peso pena, aí na luta seguinte enfrentou o Nate Diaz, bem maior, com 77 quilos. O toque da morte sumiu. Ainda assim, Rufi desmilinguiu o cidadão nos dois primeiros rounds, balançou várias vezes e conseguiu um dos knockdowns mais plásticos que já vi. O upper do Ronaldinho Gaúcho, bate de um lado e olha para o outro. Só que bater cansa. Rufi diminuiu um pouco o ímpeto no terceiro round e o long top, que é striker e nunca foi nocauteado, equilibrou as ações. Fez o bom e velho Ropa Dope, né? Apanhou, 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 o adversário cansou e ele foi e tentou alguma coisa. No final das contas, o brasileiro ainda não tinha lutado 15 minutos na vida. Então foi um aprendizado importante, muitos dados coletados. Será que no futuro, se encontrar outro zumbi por aí, não vale dosar um pouco a ansiedade, espaçar as ações, administrar para o longo prazo, se preparar para alguém que simplesmente não cai? Não sei, às vezes é o lance da expectativa, do hype, que gera nele ali um senso de urgência, uma ansiedade de ter que terminar logo. Tipo, pô, me botaram aqui de destaque no Madison Square Garden, não posso administrar. O ponto é que Rufi não está acostumado com isso. Todos os outros adversários caíram. Agora é para pensar sobre, né? Ter um plano B. Porque quem está à frente na caminhada, top 15, top 10, top 5, são os vitoriosos na seleção natural. Todo mundo tem mais coração, aguenta mais, tem recurso. Foi muito bom passar por isso agora, ter o aprendizado. E mais, na minha cabeça, o resultado tem que sempre ser o norte. Esquece dar show, esquece bônus. Claro, é desejável o melhor dos mundos, o ni útil ao agradável. Mas vale lembrar que nem Habib, nem Jorge Sampierre, nem Anderson Silva, nem John Jones, nem ninguém teve uma subida perfeita, imaculada. Todo mundo sofreu, passou algum perrengue ou precisou fazer luta chata para avançar. O importante no esporte, no jogo de soma zero, é vencer e aprender, evoluir. E foi exatamente isso que o Maurício Ruf, tanto o Maurício Ruf, quanto o Bounicol fizeram no último sábado. Então, não, o hype não acabou. Acho, inclusive, que a melhor versão desses dois ainda vai demorar para aparecer. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Qual foi a sua leitura das atuações de Maurício Ruf e Bounicol? Concordam comigo? Ou discordam completamente? Já não prestam? Já está desgostoso com os dois? E não aposta mais? Comenta livremente aqui embaixo do vídeo. Quero sempre saber o termômetro do sexto round. Se puder deixar o like também, ajuda muito a gente com o algoritmo do YouTube para a gente ser mais recomendado. E não perde a resenha de ontem que eu explanei o plano A e o plano B do Dana White para ter John Jones vs Tom Ashton. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.